Gente, agora são 15 para as 8 da noite. Quem é a pessoa que inventa de viajar no dia seguinte, amanhã, 5 horas da manhã e avisa a esposa agora? Pois é, meu maridinho querido, amanhã é aniversário dele e ele me avisa agora que a gente vai viajar. Deu na cabeça dele, ele veio me avisar agora. Aí eu tô aqui, unha sem fazer, cabelo cheio de óleo, todo lenhado. Gente, minha unha, eu tava cortando tomate. E a faga passou bem nessa unha aqui, ó. Que eu ensinei aquela receita pra vocês e tá, a unha tava enorme. Agora eu cortei essas aqui curtinho pra ir acompanhando. Opa, ir acompanhando com essa aqui. Mas enfim, vou tentar agora pintar essa unha, lavar esse cabelo, pra sair amanhã, 5 da manhã. Eu posso com isso? Agora uma mega receita pra quem quer ser fitness. Faça igual eu. Coma, 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 coma. Depois, tomo um chá de hibisco pra disfarçar. Num finíssimo, chiquérrimo copo de extrato. Ai, tá quente. Ui, socorro. Tá muito quente. Tchau. 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 E aí, gente. Mais um vlog maluco aqui pra esse canal. A gente tá na estrada. E meu amor, esse homem acordou hoje de manhã falando que a gente ia viajar. Na verdade, ontem à noite a gente tava com o plano de viajar, mas aí começou a chover e tal. Achei que não ia dar certo. A gente pegou os panos de bunda, colocou na mala e estamos aqui praticamente sem destino. Porque a gente pensou de ir pro Canabrava, pro resort, que inclusive já tem vlog dele aqui. Vou deixar o card aqui na tela, se vocês quiserem ver. Só que lá não tinha disponibilidade, tava tudo lotado. Aí quais foram as opções? Barra Grande, que fica na Península de Maraú. Ou o resort Tororomba, que fica do lado, do ladinho do Canabrava. A gente tá pensando aqui ainda pra onde a gente vai. Tô com o meu penteado aqui de Sockban ou Cockrosquinha, porque esse aqui é um disfarce de cabelo sujo. Que não deu tempo de lavar ontem. O esmalte da semana é nude. Não deu tempo de fazer. E é isso aí. Tamo na estrada. Olha o que aconteceu aqui com as minhas maquiagens. Mas a estrada tá tão ruim, tão horrível. Olha isso. Espalhou tudo por aqui. Ó a bolsa da maquiagem, onde que foi barato. A mariscada veio queimada, gente. Eles deram isso aqui. Pra tapear, gente. Pra ficar beliscando enquanto eles fazem outra. Pra tapear, gente. Parra Grande, a gente almoçou, a mariscada veio queimada. Não, primeiro a gente se perdeu, a gente passou direto pra variar. Né, Mu? Pois é, como já é comum. Você acha que a gente já veio aqui, acho que faz uns três anos, vai fazer quatro anos que a gente veio aqui. Só que a gente não lembrava mais do caminho. Aí a gente se perdeu, passou direto e se perdeu, mas a gente já voltou. E aqui é Barra Grande, só que a gente vai ficar hospedado em Taipu de Fora, que é perto aqui, né? Faz parte da península aqui, a península é de Maraú. Onde tem os mergulhos pra ver os peixes. É, tem o mergulho pra ver os peixes e tal. Então a gente vai ficar lá numa pousada que a gente viu. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar, que hoje é aniversário do meu almozão. Então vocês deixem as felicitações aí, os parabéns, que ele vai ler, né, amor? Você vai ler? Vou ler. Prometo ler. Quando tiver tempo. Não, ler e responder, não é só ler e fazer o egípcio, não. Tem que responder também. Desde já, já tô agradecendo os que não foram colocados ainda. Senão, eu nem sei quando esse vlog vai pro ar, nem vai ser aniversário mais. Mas tudo bem. Olha você lá, ó. É o marido de youtuber? Chegamos aqui em Taipu de Fora. O mar tá lá longe. Daqui a pouco eu fui pra vocês. Esse aqui é o nosso quarto. Não pegou nada. E a moça me explicou que a energia solar, que a energia aqui é toda produzida por eles mesmos, a energia solar. Adorei isso. É, amor? Oi. Não pegou nada. Tenta o outro. Fala aí. Pera aí que eu tô gravando aqui, ó. Olha aqui, ó. Banheiro. Ê, vida de rico da porra. Olha pra aí. Sou rico. Olha pra banca desse homem, gente. Olha pra isso. Tomamos sol agora, porque o verão já tá acabando. Dia 20 de março já acaba o verão. Esse ano eu não fui pra praia. E aí eu tô com essa cor de palmito o ano inteiro. Vamos ver se eu tiro essa cor agora. Pior que já é 3 e meia. Já não tá mais aquele sol forte. Não vai pegar a cor nenhuma. Mas tá valendo. Oi, Cateouro. Ei. Cateouro. Cateouro. Nem deu bola pra mim. Ah, o meu sorvete. Esse que é iogurte com... Qual é o nome? Amarena. Não. Iogurte com amarena. E o daqui é Nutella. Eu não gosto de Nutella. Aqui fique bem claro. Mas o sorvete de Nutella tá uma delícia. E o seu amor? Fala. Eu tô com a... Chocolate com amelã. E creme. Não. Menta com chocolate, não? É. Chocolate com amelã. Aí eu não tenho. Menta com chocolate e o quê? Creme. O que é isso? O que é isso? Essa criatura que eu não tô reconhecendo. É a minha mulher. Ó, gente. Eu falei pra vocês que a energia que era produzida por eles. Olha as platas solares. No telhado. Tá vendo? Enormes. Enormes. Muito massa. Olha o cabelo, gente. Deixa eu mostrar pra vocês como que eu tô fazendo a minha finalização atual. O cabelo tá mais ou menos seco, mais ou menos molhado. Deixei secando um pouquinho natural. E aí o que eu uso primeiro é um olhinho. Tô usando esse aqui da Nutra. Coloquei essa lá no suporte de secador. Então, venho com o óleo. Tô usando a quantidade de açúcar. Passo, dando mais prioridade, as pontas. Agora, eu venho com o gelasterol. E passo aqui do meio pras pontas. Não faço fitagem nesse momento. Eu faço passar mesmo o creme. Um dia eu tô com a minha finalização. Tá sendo bem básica. Eu não tô fazendo mais aquele um milhão de fitagens. Mas eu já acho que nem tem necessidade mais disso. Um milhão de fitagens. Fitagem estruturada. Não faço mais nada disso. E com o cabelo partido no meio. Aí eu venho com esse creme aqui. Que é maravilhoso, diga-se de passagem. Assim. Não faço isso. Amasso. De baixo pra cima. Sem fazer fitagem, sem nada. Gente, tô sem maquiagem. Só fiz a minha sobrancelha, tá? Só fiz pintar a sobrancelha. Tô sem make. E vou amassando. Vem com uma toalha de rosto. Ou pode ser camisa de algodão. Se for de algodão, melhor ainda. Mas como eu não trouxe nada. Amasso de novo. O lado que eu jogo é esse de cá. Então, pra quando eu jogar pra cá dar mais volume. Eu vou pegar aqui. Enquanto molhado. Ai. E jogar pra cá. Vou deixar ele secar completamente assim. Do lado de cá. E quando tiver seco por completo. Que eu começar a desmanchar os cachinhos. Amassar. Fazer aquela coisa toda depois de seco. Eu jogo ele pro lado que eu deixo. Nossa jantinha, gente. Aqui mesmo no hotel, tá? A gente não saiu. Aqui serve café e janta. Comei um arrozinho com feijão. Esse aqui é um peixe na cerveja. Frango ao molho teriyaki. Leguminosas. As verdurazinhas. E isso aqui é polenta. Eu nunca comi polenta. Botei pouquinho. Porque vai que eu não goste, né? Vou experimentar hoje. Bom dia, gente. Vamos tomar café agora. E procurar alguma coisa pra fazer depois. Algum passeio. Porque a gente já tá indo embora hoje. Oh my God. E o check-out aqui. Acho que é meio-dia. Então a gente tem que aproveitar agora. Salada de frutas, ovos, pães. Tem tapioca também. Mas quanta coisa. Fruta. Yeeey, o bebê já! Yeeey! Yeeey! Temos indo ver os peixinhos. Como é que a gente vai achar peixe? A gente vai achar peixe para comer. A gente vai achar peixe para comer. Música A gente vai achar peixe para comer. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.